Ainda perdes tempo a escrever e-mails? É a pergunta de hoje. Olá pessoal, bem-vindos a mais este videoblog, hoje abordo o tema dos e-mails e mais precisamente o tempo que perdes a escrever um e-mail. Eu às vezes fico surpreendido quando de repente vou ao nosso e-mail do suporte e vejo autênticos testamentos das pessoas a descrever determinada coisa ou porventura a reclamar algo, que precisamente não acontece muito, mas às vezes acontece e aliás se não acontecer é porque nós também estamos a fazer algo de errado. E num desses e-mails, num dos e-mails já há pouco tempo, que vinha na resposta de uma nossa newsletter em que o senhor se calhar tinha subscrito e já não se lembrava, seja o que for e então ele respondeu, respondeu à nossa newsletter com um e-mail enorme a dizer que não era, não era bom, nós estamos a receber-me-les assim ou estamos a enviar-me-les assado, papapá, enfim, ele no mínimo, no mínimo deve ter perdido, ah, no mínimo deve ter perdido 20 minutos a escrever aquele e-mail. E de imediato a pergunta que me veio na minha cabeça foi, como é que alguém tem tempo para perder 20 minutos quando simplesmente pode carregar no botão delete ou carregar no botão unsubscribe e subscrever ou simplesmente mandar um e-mail a dizer-lhe por favor retire-me da lista da newsletter. Isso é algo que me faz, que me faz dar voltas à cabeça porque é que as pessoas investem tanto tempo. E a verdade é que, nas vários, digamos, estudos que eu fui fazendo, o que eu acho é que as pessoas sentem falta de ligação, ou falta de ligação ou sentem que precisam de desabafar. E muitas vezes utilizam estes estratagemas para poder desabafar as coisas que menos bem, menos boas estão a acontecer na vida deles. E isso é uma coisa muito comum, mas também acontece, também acontece, às vezes as pessoas enviarem e-mails a explicarem algo, que não tem nada a ver com reclamar, tem a ver com explicar algo, mas que fazem o tal testamento, o tal e-mail enorme, quando simplesmente agarrando no telefone, no Skype ou seja o que for, podiam falar com a pessoa e facilmente discutir o que é que tinham a discutir e depois enviavam por mail, digamos que a súmula e o comprovativo daquilo que foi falado. Por isso, o meu conselho de hoje é, se porventura tens de escrever um e-mail, olha realmente bem para o tamanho do e-mail que tens de escrever, porque se tivesse de escrever um e-mail grande, se calhar mais vale gravar um áudio, mais vale gravar um áudio e enviar. Até porque, quando nós escrevemos um e-mail, quando nós escrevemos um e-mail, escrevemos um e-mail com um determinado estado de espírito. E do outro lado, o receptor do e-mail vai ler com o seu estado de espírito, que se for um estado de espírito bom, poderá ler o e-mail muito bem, se for um estado de espírito menos bom, se calhar poderá ler determinadas coisas que tu querias dizer de uma determinada maneira e ele entender de outra maneira, porque tem a ver com o estado de espírito com que nós lemos os e-mails. E os e-mails têm este aspecto perigoso que é, quando nós procuramos lidar com algumas coisas, o e-mail não é realmente a melhor ferramenta, porque não transmite o teu estado de espírito. Para isso, se realmente queres enviar algo, até se calhar aconselho de enviar um áudio, porque se enviares um áudio tens o teu estado de espírito, tens a tua voz, tens o teu tom, tens a tua personalidade dentro daquele áudio e assim, de forma mais clara e mais objetiva, o outro lado vai ouvir a tua resposta. Esse é um dos meus conselhos. Por isso, utiliza o e-mail para coisas realmente rápidas, para enviar os anexos, as coisas que são necessárias, mas mantenha o e-mail, no máximo o e-crã, ok? Eu diria que o teu e-crã, espero que não tens um e-crã muito grande, mas o teu e-crã é a dimensão máxima para escrever o e-mail. Tudo o que seja acima disso é porque algo está menos bom naquele e-mail e para isso podes utilizar outro tipo de ferramentas. Por exemplo, na nossa equipa, na nossa equipa cada vez mais nós temos eliminado o e-mail, porque nós sabemos que precisamos de um canal que seja rápido e que a comunicação seja rápida e para isso utilizamos uma ferramenta chamada Slack, ok? O Slack tem diversos canais em que nós nos organizamos pelos vários canais e pelas várias pessoas e mandamos assim a informação. As pessoas podem responder imediato, como podem demorar mais um bocadinho, mas é uma forma bastante útil de pouparmos o peso do e-mail, ok? Por isso espero que da próxima vez que escreveis o e-mail pense um bocadinho nestes aspectos que eu referi, que são aspectos que são importantes na escrita dos e-mails e na utilização dos e-mails. Se realmente estiveres a escrever um e-mail muito grande pensa um bocadinho e será que algo está errado, ok? Por isso espero que tenhas um grande, grande dia, cheio de força, cheio de energia, com um sol absolutamente fantástico e muito KI! Tchau! Até a próxima! Olá pessoal! Bem-vindos a mais este videoblog e hoje falamos de como conseguir aquele emprego que realmente desejas. Bom, eu não sei se és empreendedor ou se trabalhas por conta de outra ou se queres trabalhar por conta de outra, ok? Se és empreendedor então este video também é para ti, também é para ti embora, embora eu vá focar agora para as pessoas que estão no desemprego, ou seja…